Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao TV Notícias, o seu canal de informações diária no YouTube. E nesse vídeo falaremos sobre o triste falecimento de uma querida jornalista que infelizmente nos deixou após tomar a vacina. Mas antes de continuarmos, peço por gentileza que deixe o like no vídeo para ajudar no nosso trabalho. E se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora, editor, puxa a vinheta. Agora vamos lá pessoal, mas antes peço a você que está vendo a notícia, que comente aí embaixo de que cidade você está nos assistindo, para vermos até onde os nossos vídeos estão chegando, tá ok? Pois a jornalista Lisa Schall, de 44 anos de idade, infelizmente nos deixou após tomar a vacina. A notícia pegou muita gente de surpresa, uma vez que a jornalista é considerada jovem. Ela tinha apenas 44 anos pessoal, muito triste né? A família da jornalista se manifestou sobre o caso e esclareceu que a morte da Lisa não foi em decorrência da Covid. Uma vez que ela estava imunizada, a jornalista que recebeu a AstraZeneca acabou tendo coágulos no sangue que levaram a diversas complicações. E infelizmente, ela acabou não resistindo pessoal. De acordo com a rede de TV BBC, o caso está sendo investigado por legistas, que buscarão investigações no corpo para compreender a real causa da perda de Lisa. Bom pessoal, muito triste e preocupante essa notícia, não é mesmo? Fica aqui nossos pêsames aos amigos e familiares da jornalista. Peço a você que está assistindo até aqui, que deixe seu comentário aí embaixo com sua opinião sobre o que você acha que teria acontecido, tá ok? Não se esqueça de deixar o like no vídeo para nos ajudar e se você for novo aqui no canal, se inscrever e clicar no sininho das notificações. Nós vamos ficando por aqui, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho